Olá a todos, espero que estejam bem. Hoje nos encontramos novamente para falar sobre smartphones. São tantos que podem ser difícil fazer a escolha certa. Quer trocar de telefone, mas não sabe qual escolher? Vamos descobrir juntos os melhores modelos da Amazon em 2021. Mas antes de entrar no assunto, fique à vontade para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado quando novos vídeos estiverem disponíveis. Vamos lá, vamos descobrir juntos os 7 melhores smartphones da Amazon deste ano. Começaremos com o Nokia 9 PureView. Foi lançado em 2019 e tem muitos recursos que vão te agradar. Você gosta de tirar fotos? Este smartphone ultrapassa todos os limites da fotografia. Seus 5 sensores certificados pela Zens garantem uma boa qualidade de imagem. Essa certificação garante a você fotos profissionais e permite que você aproveite a resolução HDR com imagens nítidas e claras. Por outro lado, suas 5 câmeras podem capturar a luz 10 vezes mais intensamente do que as câmeras convencionais. É por isso que capturam todos os detalhes e permitem obter imagens mais realistas e cores mais vibrantes. O Nokia 9 PureView também é equipado com um poderoso processador, o Qualcomm Snapdragon 845. Isso permite que você tenha uma boa qualidade de imagem e melhore o funcionamento do seu smartphone. Com 6 GB de RAM, há poucas chances de que fique lento ao usá-lo. Não se esqueça da capacidade de armazenamento do smartphone, que é de 128 GB. É muito cômodo, visto que não necessita de utilizar um cartão de memória. Você poderá armazenar todos os seus arquivos em um só lugar e acessá-los quando precisar deles. Por último, deve ser destacado que possui uma autonomia muito boa. O smartphone Nokia 9 PureView é alimentado por uma bateria de 3.320 mAh, que lhe permite durar um dia inteiro. Ela não vai escoar rapidamente mesmo que você a use em todo o seu potencial. Na segurança, você apreciará o sensor de impressão digital sob a tela, que permite bloquear o seu celular. Sem dúvida, você já ouviu falar da marca Xiaomi. No momento, é uma das marcas que oferecem smartphones com boas características e acessíveis a todos os orçamentos. Um deles é o Redmi Note 9 Pro. Ele incorpora recursos muito bons que podem satisfazê-lo. No desempenho, não há nada o que reclamar. O aparelho tem um processador Qualcomm Snapdragon TM720 de quinta geração. Isso possibilita uma operação mais rápida. Tem um poder muito bom que faz suas tarefas em pouco tempo. Com ele, você pode usar o seu smartphone para trabalhar, estudar e se divertir sem restrições. Isso não é tudo. O Redmi Note 9 Pro possui quatro câmeras, 64, 8, 2 e 2 megapixels, para que você possa tirar ótimas fotos. Embora a renderização seja muito boa, ainda é inferior à de smartphones do mesmo quadro. Por outro lado, você gostará do desempenho de sua bateria. Com uma fonte de alimentação de 5.020 mAh, ele promete até 16 horas de navegação contínua. Você pode transmitir o seu conteúdo online ou fazer sua pesquisa sem se preocupar em ficar sem energia. Além disso, seu recarregamento é rápido, graças ao seu carregador de 33 watts que você recebe na compra. Poucos smartphones permitem que você personalize as vibrações de suas notificações. Com o Redmi Note 9 Pro, você será capaz de reconhecer notificações e chamadas, mensagens de texto ou aplicativos, mesmo sem olhar para a tela do celular. O Xiaomi Redmi Note 10 é um dos smartphones 5G básicos comercializados em preço muito bom. Custa menos de 300 dólares e, pelo desempenho que promete, é seguro dizer que vale a pena. É um telefone que não é rápido, mas super rápido. Ao conectá-lo à conectividade 5G, você desfrutará de excelente fluidez para visualização em streaming ou para jogar online. Na estética, esse smartphone tem um design elegante e agradável. Graças à sua tela de 6,5 polegadas, você poderá desfrutar de uma grande superfície frontal para assistir TV online ou navegar na internet. Note também que esse smartphone vem equipado com uma boa bateria de 5.000 mAh, uma RAM de 4 GB e um espaço de armazenamento de 128 GB. Por outro lado, sua câmera possui um pequeno defeito. À noite, a renderização da imagem não é ótima quanto à luz do dia. A Samsung é uma marca muito apreciada pelos usuários. Seus dispositivos são de muito boa qualidade e seus telefones não são exceção. Se você está procurando um bom smartphone, vai gostar do Galaxy S20 Ultra. Enfrenta bem o iPhone 11 Pro Max, tanto em termos de performance, fotografia e autonomia. Este smartphone possui uma grande tela AMOLED de 6,9 polegadas de 120 Hz. Graças a ela, você obtém uma tela suave. Esse recurso será útil se você jogar videogame no smartphone. A qualidade das imagens com este smartphone é excelente. A Samsung se associou a Xiaomi para trazer a você um excelente sensor fotográfico de 108 megapixels. Além disso, incorpora um sensor TOF, um sensor telefoto e dois zooms digital e híbrido. Esta montagem permite desfrutar de imagens realistas e muito precisas. A bateria, uma fonte de alimentação de 5.000 mAh, está disponível neste modelo. Permite-lhe usufruir de dois dias de autonomia. Em caso de descarga, o smartphone incorpora tecnologia de carregamento rápido, que permite recarregá-lo em menos de 1 hora e 15 minutos. O Mate 20 Pro é assinado pela Huawei, funcionando com bateria de 4.200 mAh, que o alimenta e o mantém ligado e funcional por várias horas. Em uso moderado, pode durar até 48 horas sem ser recarregado. Além disso, seu carregador de 40 watts permite que você desfrute de uma recarga rápida em menos de 1 hora. Conveniente, não é? Além disso, seus acabamentos são impecáveis e sua construção é sólida. Sua tela com cantos arredondados é muito bonita. Recursos como sensor de impressão digital e reconhecimento facial são integrados para aumentar a segurança do seu smartphone. No armazenamento, há uma memória interna de 128 GB para uma RAM de 6 GB. O OnePlus 8T é um top de linha de telefones que é comercializado a um preço muito bom. Tem tudo para lhe agradar, um design limpo e agradável e um desempenho excepcional. É um smartphone extremamente rápido e, dependendo do modelo que você escolher, pode se beneficiar da versão de 8 GB ou 12 GB de RAM. As páginas não são arrastadas para abrir e o telefone não fica lento, mesmo que vários aplicativos estejam sendo executados em segundo plano. A fluidez está no ponto de encontro, tanto para streaming online quanto para os jogos ou outras tarefas a serem realizadas. O conforto de leitura também é ótimo graças à qualidade da tela. O brilho é muito bom, assim como os contrastes. Você também pode personalizar sua interface de acordo com suas preferências. Graças ao seu sistema Oxygen OS11, você pode mudar os formatos de seus aplicativos e até mesmo as cores de seus textos. Além disso, sua bateria de 4.500 mAh permite que você desfrute de 13 horas de uso contínuo. Seu carregador de 65 watts permite que você se beneficie de um carregamento rápido. 30 minutos é o suficiente para que o seu dispositivo esteja cheio e pronto para uso. O iPhone 12 Pro Max não tem nada a invejar aos seus concorrentes. Pela primeira vez, a Apple oferece através deste smartphone um painel de 6.7 polegadas, melhora o desempenho do aparelho e permite ganhar brilho, autonomia e finesse. Este modelo está equipado com três módulos fotográficos. Seus sensores integrados e lentes telephoto permitem que você desfrute de imagens nítidas e mais que realistas. Seu zoom vai de x2,5 a x2 no 12 Pro, o que resulta na melhoria da qualidade de fotos que você tira. Também foi mencionado que o smartphone tem uma bateria boa. Isso é 3.687 mAh. Embora seja inferior ao de muitos smartphones à venda, ele tem um bom desempenho. Pode durar um dia inteiro ou até um dia e meio. Leva pelo menos uma hora e meia para recarregá-lo. A única desvantagem aqui é que o iPhone 12 Pro Max não vem com carregador. No entanto, você pode obtê-lo por um bom preço. Pois é amigos, chegamos ao final do nosso vídeo. Fique à vontade para curtir e nos dizer nos comentários qual smartphone você prefere. Antes de nos deixar, se ainda não fez, se inscreva no canal e ative os sininhos de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Quanto a mim, até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus